Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Lima e eu sou diretor técnico da Protelim e a Protelim está trazendo para vocês aqui o nosso Speedwax. O que é Speedwax? A Speedwax é uma cera rápida à base de CO2 e carnaú-banano. Legal pessoal, eu vou aplicar nesse carro aqui que já está previamente limpo, tá? E para vocês poderem ver essa diferença entre a aplicação e a remoção. Legal? Vamos lá? Bom galera, então vou fazer uma aplicação aqui, rápido e simples, para vocês verem a facilidade da aplicação e da remoção, ok? A Speedwax é uma cera que você pode usar durante toda a semana ou pelo menos uma vez por semana. Essa cera foi desenvolvida para quem é robista, para quem é entusiasta ou até mesmo para o profissional. Legal? Então vou mostrar para vocês aqui na prática como que funciona. Ó pessoal, façam de duas em duas peças aqui, não precisa aplicar uma quantidade exagerada, ok? Em seguida venham com outra flanela seca, tá? E façam a remoção. É importante lembrar vocês que o carro deve estar limpo, tá? Lavado ou simplesmente descontaminado. Legal? Então você vai passando, vai flanelando o carro como se você estivesse realmente aplicando uma cera, tá? Vai aproveitando os outros lados da flanela pra tirar possíveis manchas aqui e dando brilho. Tchau! 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 Tchau!